Bom, eu falei pra vocês recentemente que eu me mudei e muita coisa mudou também. Olha só o tipo de vídeo que eu vou trazer pra vocês, eu espero que vocês gostem, obviamente. Eu ganhei de presente da minha mãe esse liquidificador aqui da Britânia e eu achei que seria bacana fazer um vídeo pra vocês, já que ele tá lacradinho, fazer aquele unboxing. Também vou fazer um review, trazendo a minha opinião bem sincera aqui pra vocês. Então, espero que vocês gostem. Se você tá em fase de mudança, talvez esse produtinho aqui sirva pra você. 2.1 litros, pra quem vai fazer um uso básico vai ser bacana. Mas mais informações você vai ver ao longo desse vídeo. Então já deixa aqui o seu like, se inscreve se você é novo e a melhor parte do seu dia vai começar com a NikosTV estar no ar. Então, vamos lá pro nosso unboxing. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco só da caixa aqui do produto. Ele tem 2.1 litros, é de 600 watts, tá? Mas aqui vocês já podem ver, claro, ele não é um tamanho muito grande, mas é pra pequenas aí, utilizações, né? Não é algo profissional, nem nada do tipo, pra quem vai fazer um uso mais intenso. 600 watts também, pra um uso aqui bem tranquilo. Aqui nós temos outras informações que fala que ele vem com tampa, dosadora, e também tem organizador de fio e tem 4 lâminas, tá? Então essas são as informações que praticamente a gente tem aqui. Aqui só vai repetir que ele tem 3 velocidades, a potência de novo, enfim. Basicamente ele vai repetir essas informações. Então vamos abrir ele aqui logo pra vocês verem. Já tá aqui o copo do nosso liquidificador, tá? Como vocês estão vendo aqui, vou mostrar em comparação o tamanho da minha mão. Então, você deixar a mão aberta aqui, basicamente, é o tamanho do copo. Mas como eu falei pra vocês, pra um uso básico, um uso leve, é bem interessante. Continuando aqui desse lado, nós vamos ter a nossa, aqui a tampa. Que no caso vem aqui já com esse dosador aqui na parte de cima, transparente. Que a gente consegue fazer, despejar aqui, né? Alguma coisa que a gente queira botar no liquidificador sem precisar abrir ele de fato. Aqui temos um pequeno escorredorzinho, não sei se vai aparecer. Mas tem aqui um escorredorzinho que a gente já consegue, vamos dizer que, filtrar, né? A nossa bebida na hora que a gente for tirar aqui de dentro do copo. Aqui embaixo nós já temos a parte do nosso motor, né? A nossa base do nosso liquidificador. Vou tirar aqui pra vocês verem. Uma informação bacana que ele tem aqui é o organizador de fio aqui na parte de baixo. Que a gente consegue vir aqui e deixar aqui dentro o fio bem organizadinho, tá? Aqui o cabinho dele tem mais ou menos um metro. Mas aqui nós temos os modos. Temos três velocidades e o modo aqui pulsar também, tá? Então aqui, esse aqui é o design do motorzinho pra vocês verem. Bonito, bem clean. O cabinho aqui é na cor cinza, a única coisa que se destaca aqui mais nele. E prontinho. Aqui ele tá montado, ó. Já tá aqui encaixadinho aqui no motor. E aqui tá o copo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer um testezinho, tá? Aqui com vocês. Vou pegar e vou colocar aqui alguns... Fazer uma batidinha. E mostrar pra vocês ele funcionando na prática, tá? Que eu tinha me esquecido de mostrar pra vocês. Que aqui tem a medida de 250, 500, 750, 1 litro. 1 litro, 250. E aqui 1,500, tá? Aqui as marcações também, que é bem útil, né? Pra quando for fazer alguma receita. E aqui tem a laminazinha bem bacana. Cobre quase toda a área do fundo aqui do copo, tá? Bem grandinha. O tamanho dele, como eu falei, é de 2 litros e 100. Mas eu achei interessante a potência dele, pelo tamanho, né? Não é uma potência tão grande, porém pelo tamanho dele eu acredito que vai funcionar muito bem. 600 watts de potência é bem interessante. Então bora testar e daí depois já volto trazendo a minha opinião sobre esse produto. Então pessoal, estamos aqui agora já com o nosso liquidificador aqui montado. Já tá ligado aqui na tomada. E eu vou mostrar pra vocês. Eu fui ali comprar agora uma bananinha aqui. Já deixei já duas aí picadas aqui dentro desse afratário que vocês estão vendo. Já deixei aqui prontinha pra gente fazer o nosso teste. Pra ver se ela, como que ele vai, se vai bater bem rápido. Como que tá a questão das lâminas. E também já deixei aqui 250 ml mais ou menos aqui de leite. Já aqui pra gente fazer uma batida de banana. Uma coisa bem simples. Vamos ver quanto tempo ele vai demorar pra deixar tudo bem homogêneo. E se ele vai sofrer ou não, tá? Então já vou colocar aqui, como eu falei pra vocês, né? Esse aqui é um liquidificador pra um uso mais básico. Tô fazendo aqui as coisas tudo com uma mão. Pera aí que eu vou colocar aqui agora o leite. E vamos ver como que ele vai se comportar, tá? Bom, prontinho. Então agora é só a gente colocar aqui a tampa, tá? Ele tem um sisteminha de tranca. Então aqui você alinha, né? A partezinha aqui de trás com o biquinho aqui da frente. E pronto. Ele já tá presinho. Já tá seguro pra gente conseguir utilizar, tá? Agora eu vou só reposicionar a câmera. E vamos ligar ele aqui pra ver como que ele vai se comportar. E vamos ver também a questão do som, tá? Pelo que eu vi aqui na caixa, ele é pra ser com um som bem equilibrado. Tem uma das melhores avaliações. Que não é um produto que faz tanto barulho assim. Mas vamos ver aqui na prática como que é o som desse equipamento também. Quem é que no meu caso eu tô morando em prédio, né? Aqui em apartamento. Então quanto mais silencioso melhor, né? Então vamos ver como que é o som desse equipamento. Olha pessoal, sinceramente, aqui no vídeo, como vocês viram, eu testei apenas essa velocidade aqui. Um tá pra fazer aqui a batida. Mas eu vou ser sincero que eu tinha testado esse equipamento aqui antes do vídeo. E eu testei as outras velocidades. E preciso dizer pra vocês, uma coisa que me impressionou mesmo é a força dele. Esse aqui que eu coloquei no vídeo aí pra vocês, que eu utilizei agora, foi a velocidade 1. Mas, sinceramente, foi bem forte. E aqui pra fazer, né? Um alimento bem básico, uma batida bem simples, né? Aquele banana, uma fruta que não é tão... Então tem uma casca, não é algo tão duro assim. Foi aqui na velocidade 1 e em menos de 30 segundos praticamente já tava pronto. Ao total eu deixei 1 minuto batendo, por conta que vocês viram que teve outros ângulos aí de imagem. Mas foi 1 minuto que eu deixei ele no máximo, mas em 30 segundos visualmente já tava no ponto já perfeito. E agora eu vou colocar aqui no copo e vamos ver se ele conseguiu bater tudo certinho. Ou será que ficou algum pedacinho ainda aqui sólido, por assim dizer. Olha, pessoal, preciso dizer pra vocês, ficou perfeito. Não ficou nem um pouquinho pelotado, nem nada do tipo. Simplesmente em pouquíssimos segundos já tava pronto. Claro que esse aqui é um exemplo que eu trouxe muito simples. Esse aqui é um alimento bem prático de ser feito, então não é algo de muito complexo. Mas esse vídeo aqui, né? É só pra mostrar esse produto e realmente trazer essas primeiras impressões. E eu sei que esse é um produto um tanto que diferente aqui pro canal, mas eu achei que seria interessante. Foi uma coisa que foi adquirida agora há pouquíssimo tempo. E eu achei que seria bacana compartilhar com vocês esse unboxing, essas impressões aqui com vocês. E principalmente, né? Pelo fato de mostrar esse produto que é bem barato pra quem vai ter uma utilização aí bem básica. Ou de usos bem esporádicos, que nem vai ser o meu caso. Mas que vai ter uma utilidade interessante. E não é necessário investir altos valores nesse tipo de produto. Esse modelinho aqui, por exemplo, custou menos de 140 reais. E já entrega uma qualidade muito boa. Como eu falei ali pra vocês, entrega uma potência bem interessante. E faz um serviço básico aqui. Que nem pra fazer ali um bolo, alguma coisa do tipo. Que nem nesse caso aqui eu fiz uma batida apenas como exemplo. Mas que ficou muito bem aqui, funcionou. O importante é que é um produto funcional e barato. Se você tá procurando aí, né? O seu apartamento também, em relação ao som. É uma coisa que seria interessante a gente trazer aqui pra vocês. Sinceramente, ele não é muito alto mesmo, tá? Eu deixei ali, como vocês viram numa parte do vídeo. O som normal da minha câmera, né? Com uma distância de mais ou menos um metro ali de distância. E sinceramente, não é tão alto assim. Eu já vi outros liquidificadores bem mais alto. A minha mãe, por exemplo, tem um que, claro, já é de bem mais watts. Será de 1.200. Mas é bem mais barulento. Esse aqui, 600 watts, uma coisinha mais básica, bem mais tranquilo. Pra quem vai fazer esse uso esporádico, como eu falei. Não uso profissional e intenso. Esse pode ser uma boa opção pra você. Então eu vou estar deixando o link desse produto. E também de outros produtos, outros liquidificadores, né? Com mais potência, se você tá procurando, aqui embaixo. E lembrando, se você gostar desse vídeo. Não se esquece de deixar aquele seu like e comentar se você quer mais vídeos desse tipo de produtos, eletrodomésticos. Que sinceramente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Não sei se tem vídeo desse tipo no YouTube. Mas espero sinceramente que vocês tenham gostado. Então é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui. Um beijão e até o próximo vídeo.